O que é a sassão da merda, mais uma de, mais uma mulher e mais uma terceira Era que eu a gente fez E eu vou te encerrar a serra, vai, 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 vai Vai no cavalinho, vai, vai, vai Vai no cavalinho, vai, vai, vai Vai no cavalinho, vai, vai, vai Vai no cavalinho Olha, patau, 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 patau Eu vou te encerrar a serra, vai, patau, patau, patau Asamunes, meu tempo, meu tempo, meu tempo, meu tempo E eu vou dizer um abraço, pai, não. Vai no cabalinho, vai no cabalinho, vai no cabalinho, vai no cabalinho, vai no cabalinho.